Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco, que possamos, na noite de hoje, aproveitar as vibrações, os ensinamentos para o nosso melhoramento íntimo. Nós estamos muito gratos de retornarmos à Casa de Glacos e, na noite de hoje, nos foi presenteado um tema que nos fala de liberdade, que, de uma certa forma, quando ouvimos a exposição da nossa irmã Kátia, nos trouxe a compreensão de que nós seguimos os companheiros espirituais, que muito do que ela falou tem a ver daquilo que nós vamos trazer na reflexão de hoje. Então, queridos companheiros, a noite de hoje é uma noite especial, uma noite de encontro com os amigos espirituais que vieram até essa casa, nos conduzindo para nos auxiliar na nossa melhora. E quando o tema Tudo posso, mas nem tudo me convém, na verdade, ele está inserido em uma das cartas de Paulo, mais precisamente, na primeira carta de Paulo aos coríntios, e vem trazendo ensinamentos valiosos para todos nós. Eu gostaria de agradecer à casa, aos convocadores, aos coordenadores, que nos auxiliaram na preparação do tema, e aí nos trouxeram o tema e disseram, olha, fala também dos abusos e desegramentos, da importância da disciplina e do foco no progresso moral. Sempre lembrando de consolar os caídos e levar a esperança. E aí, não bastando, nos sugeriram um texto de Emmanuel, o texto que está no livro Paciência, o texto Riscos e Deveres. Esse texto, aparentemente, parece que não tem conexão com o tema que nos é trazido, mas ele traz até nós a reflexão diária de como aplicar esses ensinamentos que Paulo direciona aos coríntios, mas direciona especialmente a todos nós, porque Paulo, o grande divulgador da Boa Nova, o convertido de Damasco, o escritor de várias epístolas que trazem no fundo os primeiros escritos dos evangelhos canônicos, porque antes dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, Paulo direciona ensinamentos para as diversas comunidades em que ele foi fazer a divulgação da Boa Nova, da Boa Notícia, nos mostrando que Deus é misericordioso, o seu reino não é desse mundo e que nós, nós fomos criados para sermos felizes. Então, para começarmos, no texto Riscos e Deveres, Emmanuel começa da seguinte forma, há quem diga que na Terra jamais surgiram tantas ocasiões para deslizes e quedas espirituais quanto hoje. Ante o progresso científico que parece empalidecer as conquistas do sentimento. Vocês lembram qual que foi o assunto que a nossa irmã Kátia trouxe anteriormente? Do que que ela veio comentar com o livro Ceifa de Luz? Vamos fazer nessas conexões. Prossegue Emmanuel. Conquanto várias épocas do passado humano hajam apresentado graves características de transição, digamos que sim. Digamos que sim o quê? Que essa época ela é especialíssima. essa época nos traz material como nunca antes houve para as nossas quedas, para os nossos deslizes. O progresso científico de hoje nos traz muitas facilidades. E muitas vezes as facilidades nos trazem preguiça, nos trazem atraso espiritual. Ora, então devemos ser contra ao progresso científico? De maneira alguma a doutrina espírita é progressista? Mas lembramos aqui mais uma vez da fala do seu Ricardo no livro Nosso Lar quando num culto no lar no plano espiritual ele recém-encarnado se encontra com a família e os filhos amorosos se direcionam a ele e dizem pai peça algo que nós vamos levar aos nossos mentores aos nossos maiores para te facilitar a estadia na carne. E seu Ricardo não meus filhos está tudo certo não preciso de nada e eles insistem com ele o senhor tem grandes trabalhos aqui na colônia certamente eles nos ouvirão e aí seu Ricardo retorna aos filhos a esposa e vai dizer ah meus filhos se eu puder pedir algo eu peço que eu não tenha facilidades e muitos de nós ao lermos isso ao nos depararmos com esse ensinamento vamos dizer mas que insanidade não quer ele facilidades da matéria não quer ele as facilidades que o mundo pode ofertar mas ele estava se referindo ao objetivo que o trazia novamente a carne e que nos traz porque essa não é a primeira vez que aqui estamos o nosso objetivo é crescimento e naquele momento o seu Ricardo ele atentava para uma verdade que a facilidade ela pode nos distrair e então ele pede para que ele possa ficar atento no seu progresso moral devemos então procurar as dificuldades as dores desse mundo claro que não meus irmãos nós já temos muitas dessas é preciso compreender que a dor é um instrumento a dificuldade o momento para trabalharmos mas se não a temos no momento que bom poderemos exercitar outras virtudes mais difíceis o desprendimento amorosidade a humildade a humildade tendo muito é muito difícil de ser praticada mas continuemos destacamos semelhante tópico em torno da atualidade para considerar com os amigos domiciliados no plano físico que se o mundo atravessa agora duros tempos de crise e risco para a alma estes são também tempos para os mais belos testemunhos de compreensão e amor então Emmanuel fala olha o tempo é de dor mesmo o tempo é de perigo o tempo é de ocasião para deslizes e quedas entretanto é também um tempo para que nós possamos testemunhar os ensinamentos que até então conseguimos aprender é um momento de superação da compreensão e de amor ocasiões para dádivas maiores de paciência e devotamento perdão e espírito de serviço continua Emmanuel alguns companheiros terão aderido a aventura e ao desequilíbrio a tentação de acompanhá-los talvez te visite o pensamento mas em verdade terá soado o instante de oração no qual de certo precisarás recorrer a própria fé para que permaneças fiel aos compromissos assumidos não nos esqueçamos de que se aqui hoje estamos antes dessa presente existência nós vivemos outras e nos preparamos para que está no plano espiritual e assumimos vários compromissos dentre esses como a nossa irmã Katia trouxe os compromissos no lar os compromissos com os nossos pais os nossos irmãos os nossos cônjuges e também com os nossos companheiros de trabalho de trabalho físico onde somos colocados naquela empresa naquele setor em que o chefe é aquele amigo amoroso para conosco ou não aquele que vem nos auxiliar a sermos mais compreensivos a sermos mais devotados a perdoar e exercitar o espírito de serviço também no templo religioso na casa espírita abrem-se possibilidades para trabalharmos em favor de nós mesmos e daqueles dos quais nos comprometemos Emmanuel vai dizer que alguns companheiros terão aderido à aventura e ao desequilíbrio a tentação de acompanhá-los talvez te visite o pensamento e podemos acompanhá-los claro que sim meus irmãos nós somos seres livres nós trazemos em nós as nossas vontades os nossos interesses mas é lícito eu ter vontade claro Deus não criou robozinhos para manipular a vontade dele ele criou seres mas não podemos esquecer que somos seres espirituais momentaneamente em experiência na carne momentaneamente neste mundo e que a nossa felicidade depende de uma só coisa de sermos perfeitos ah mas vai demorar muito na medida em que conseguimos ser perfeitos vamos nos aperfeiçoando dia a dia vamos aprendendo a viver e a valorizar a verdadeira vida e aí nos encontramos como dissemos anteriormente com aqueles que vem nos auxiliar no dia a dia é provável tenha visto familiares queridos abraçando episódios infelizes e possivelmente terás desejado arredá-los de vez do próprio coração será que Emmanuel está escrevendo aqui na nossa época 2018 2019 2020 2021 quantas famílias quantos amigos tem se afastado porque discordam de uma posição política ideológica e aí quando alguém não concorda conosco nós o tratamos como inimigos nós o tratamos nós queremos tirar essa pessoa do nosso convívio para facilitar a nossa vida queremos viver com os iguais o que que os iguais nos ensinam o que que aqueles que pensam exatamente como nós pensamos nos promove o crescimento a Célio mas tem gente que é difícil demais você não conhece as pessoas que eu conheço mas olha só o que que Emmanuel está trazendo para nós é momento de queda é momento de deslize mas é momento de mais compreensão é momento de mais amor é momento daquele que compreende mais daquele que ama mais colocar em prova esse amor então Emmanuel está trazendo aqui para a gente termos mais cuidado porque aquele que está do nosso lado e de alguma forma nos incomoda nos deixa de uma certa forma apreensivos porque não concordamos nosso primeiro impulso é de afastá-lo mas Emmanuel vai dizer não é hora de abraçar é hora de compreender é hora de fazer como nosso irmão Chico que certa vez um determinado irmão chegou virmente para ele Chico Chico a reencarnação não existe e Chico olhou para ele e falou assim é meu irmão então tá você acha que não existe né tá bom a reencarnação não existe e passa o tempo depois de algumas experiências mais adiante esse mesmo irmão chega até Chico Chico a reencarnação existe ora o que que essa lição vem trazer pra gente pra que que a gente vai brigar com os outros é claro que a gente não precisa ser conivente é claro que eu não estou falando daqui né da gente não orientar as pessoas da gente se posicionar mas se a pessoa não está pronta pra ouvir esses ensinamentos vão brigar pra que Emmanuel tá nos pedindo aqui ampliemos a compreensão né não vamos tirar eles do nosso coração né e ele continua aqui no entanto estará no ensejo bendito de amá-los ainda mais esperando que a renovação os alcance reconduzindo-os ao caminho justo não é se afastando do pecador não é se afastando da pessoa de uma vida que Jesus em nenhum momento fez que nós vamos nos purificar que nós vamos ser melhores é abraçando é compreendendo todos aqueles que estão junto conosco na caminhada porque esses tem a nos ensinar nós podemos aprender a lição descobrir qual que é a lição e tirar proveito dela ou então aguardar um pouco mais como fez público lentos o nosso Emmanuel quando encontrou com Cristo e Jesus o disse segue-me agora ou daqui a dois mil anos ele preferiu dois mil anos e quanto isso custou a figura do nosso mentor Emmanuel ele o sabe mas ele fez as escolhas e nós devemos fazer as nossas escolhas e quão mais consciente nós fazemos a nossa escolha mais rápido nós chegamos ao nosso objetivo que é a felicidade Emmanuel continua salientemos a expansão do pessimismo e do desespero entretanto é razoável intagar de nós mesmos qual é a nossa contribuição para que semelhantes calamidades se façam extintas se façam extintas às vezes o momento não é de discussão é de calar às vezes o momento é de aguardar o momento é de perdoar o momento é de amar ainda mais o momento é de como Cristo nos propôs andar mais dois mil passos a quem nos pede para andar apenas mil então a resignação o amor eles devem ser uma constante na nossa vida compreensível a nossa perplexidade diante de certas manifestações de violência nas paisagens sociais da vida moderna mas não nos será lícito esquecer que nos achamos todos na hora de mais intensivamente compreender e mais servir termina Emmanuel com esse texto maravilhoso do livro Paciência Riscos e deveres muito desse texto está nas questões que nos pediram para estar falando na noite de hoje porque o texto onde foi inspirado nosso tema tudo posso mas nem tudo me convém encontra-se lá no capítulo 6 versículo 12 da primeira carta dos coríntios da seguinte forma todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convém todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma Paulo o apóstolo gentil um dos personagens mais marcantes da história do cristianismo vem trazer essa citação para nós nessa carta nessa primeira carta aos coríntios da qual ele escreveu dois a essa comunidade mas por que que Paulo escreve duas cartas a essa comunidade para a gente compreender isso é preciso que a gente entenda que comunidade é essa que comunidade cristã é essa que foi fundada na cidade de Corinto primeiro a cidade de Corinto é uma cidade portuária e o que que significa isso uma cidade portuária naquela época uma cidade rica porque muitos comerciantes ali passavam e Corinto estava localizado estrategicamente entre o oriente e o ocidente e ali passavam quem vinha do ocidente para o oriente e vice-versa e ali essas pessoas faziam negócios vinham de várias localidades era uma cidade multicultural de diversidade incrível rica nas questões materiais dos prazeres de tal forma que no livro Paulo e Estevam uma preciosidade que a gente recomenda a todos na leitura e se possível um estudo minucioso Emmanuel descreve a cidade de Corinto da seguinte forma a cidade era famosa por sua devassidão mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos e ali Paulo se demorou mais de um ano no meio daquela comunidade a comunidade cristã começou a frutificar no meio daquela situação complicada né de abusos desregramentos e foi nessa cidade que como eu disse anteriormente privilegiada por sua localização que outras comunidades que Paulo havia fundado outras comunidades cristãs acorriam mensageiros para orientações do Paulo eram as demais comunidades nas suas dificuldades vinham através mensageiros pedir orientação e chegava um depois chegava outro e Paulo falou assim ah meu Deus será que eu vou dar conta de atender a todos e Paulo naquele anseio de ir até os companheiros para falar orientar vai até a igreja de Corinto e se coloca em prece e aí uma voz vai orientá-lo a escrever a orientar os companheiros e vai dizer que é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito a que que essa voz está se referindo na orientação de Paulo aqui as possibilidades da mediunidade e essa voz que se não é o próprio Jesus o Cristo a falange dos espíritos que o assessoram vai dizer que ele poderá escrever que ele poderá resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em nome daquela voz então as cartas de Paulo de uma certa forma traz aí como dissemos anteriormente os primeiros escritos para orientação das diversas comunidades cristãs daquela época até hoje porque são passagens ricas que nos fazem refletir sobre a nossa condição de seguidores do Cristo não simplesmente porque ele é um fundador de uma igreja qualquer mas ele é o nosso governador o nosso caminho a verdade e a vida nessas nessas cartas Paulo nos alerta sobre o comportamento das pessoas sobre buscarmos respeitar um determinado princípio e ele percebia que quando ele saia quando ele chegava na comunidade ele ficava lá um determinado tempo as coisas se apaziguavam mas ele saia um pouquinho as coisas começavam a se complicar e através dessas cartas ele vai orientando essas comunidades e não foi diferente com a igreja de Corinto que prosperou rapidamente mas cercada pela devassidão cercada pelos abusos pelos desregramentos até mesmo os cristãos achavam que tudo podiam e Paulo concorda com eles sim tudo posso eu sou espírito livre eu conduzo a minha caminhada a liberdade ela é um valor essencial mas ela tem um limite e qual que é esse limite esse limite é o da decência é o da responsabilidade para com o outro é o próprio Jesus que vai nos dar essa linha de comportamento façamos ao outro o que quereríamos que o outro nos fizesse e aí nós vamos observar que é preciso conviver mas conviver com ética e o que que seria a ética a ética segundo um pensador da nossa da nossa atualidade é o conjunto de valores e princípios que usamos para decidir as três grandes questões da vida o querer o poder e o dever o querer é o indicativo da opção dentre as diversas situações dentre os diversos caminhos resolvemos escolher algo podemos? podemos a dimensão do poder é a possibilidade de fazer o momento em que adquirimos a capacidade de tornar realidade o que escolhemos aí é que temos os maiores riscos porque muitas vezes escolhemos determinadas coisas colocamos em prática mas essas coisas não contribuem para o nosso crescimento a inconsequência na busca por loucuras desenfreadas pode afetar seriamente a nossa reencarnação então quando quisermos alguma coisa cuidado nos é dito que uma comunidade de irmãos nos ouvem quando desejamos alguma coisa e se mobilizam para que possamos realizar mas é da nossa responsabilidade queremos podemos devemos será útil para nós avaliamos segundo a consciência por que a consciência? porque nos diz nos dizem os espíritos na obra o livro dos espíritos através da codificação de Allan Kardec que a lei divina está escrita na nossa consciência então então se avaliarmos da nossa consciência nós vamos saber porque quando é falado lá sobre licitude nós estamos falando de leis e de que leis que nós estamos pontuando aqui nós estamos falando das leis divinas das leis que regem a nossa existência é claro que é preciso como o próprio Cristo nos ensinou respeitarmos as leis criadas pelos homens porque os homens ali foram colocados para conduzir aquela humanidade mas às vezes eles levam para um caminho errôneo de quem que é a responsabilidade? a responsabilidade meus irmãos é daqueles e por isso é preciso que diariamente elevemos os nossos pensamentos as nossas preces aos nossos dirigentes aos nossos dirigentes aos nossos chefes lá no no trabalho aos nossos dirigentes lá na casa espírita aos nossos dirigentes aqueles que comandam os destinos da nossa cidade do nosso estado do nosso país dos vários países do nosso orbe porque esses companheiros precisam ser assessorados pelo mais alto porque as suas decisões impactam na vida de muitos e é claro que nós queremos viver bem queremos ser felizes não queremos tropeços mas somos livres livres para escolher sim mas responsáveis pelas escolhas que fizemos porque a liberdade ela vem em conjunto com a responsabilidade é isso que Paulo vem nos afirmar no dia de hoje quando diz que tudo posso mas nem tudo me convém eu quero eu posso mas será que eu devo me convém essas coisas vão me dominar ou eu que vou dominar essas coisas o livre arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro entendendo porém que os direitos limitações e capacidades individuais devem ser respeitadas pelas regras da vida em sociedade a pessoa percebe instintivamente porque percebe instintivamente dissemos há pouco porque a ninguém foi negado a ninguém foi negado o conhecimento das leis ah mas nós nascemos simples e ignorantes como a companheira trouxe aqui sim aos poucos vamos adquirindo conhecimento vamos adquirindo experiências e hoje que já conseguimos adentrar uma casa espírita meus irmãos nós já caminhamos muito nós já temos muito conhecimento e como Emmanuel veio alertar a Chico nos primeiros momentos do mediunato nos primeiros nos primeiros trabalhos é preciso três coisas disciplina 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 e disciplina disciplina é preciso colocar em prática aquilo que aprendemos das lições do nosso mestre Jesus do esclarecimento que os espíritos através da grande obra da codificação e também do socorro que esses espíritos vêm fazendo através das inúmeras dos inúmeros escritos para tentar aclararmos mais sobre a aplicabilidade diária do evangelho nas nossas vidas sim meus irmãos somos livres somos criados por Deus para sermos felizes o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites e é preciso que nos apropriemos dessa liberdade dessa capacidade de querer de poder e avaliar se o devemos fazer é preciso que diariamente busquemos traçar um trabalho para o nosso engrandecimento para isso Santo Agostinho nos fornece uma receitinha pode buscar lá no livro dos espíritos está lá avaliemos dia a dia como é que foi o nosso dia como nos comportamos com os outros as outras pessoas se as outras pessoas se comportassem como nós naquele dia nós aprovaríamos o comportamento daquela pessoa para conosco tem algo que eu me arrependo naquele dia tem algo que eu preciso reavaliar porque através dessas perguntas nós vamos nos conhecendo vamos sabendo quem somos quais são as nossas vontades e é preciso que a gente se aproprie dessas vontades porque nós somos como a companheira nos trouxe aqui anteriormente seres individualizados seres que foram criados para a felicidade que foram criados para serem deuses é isso que Jesus nos traz em determinado momento no sermão do monte que vai nos dizer vós sois deuses e tudo o que quiseres vos será dado por isso mais uma vez nós conclamamos aos companheiros tomarmos cuidado com o que queremos avaliar quando pudermos concretizar aquilo que queremos se realmente essas coisas nos convém se realmente essas coisas serão para nos deixar mais livres porque muitas vezes fazemos determinadas coisas incorremos em determinados desregramentos cometemos determinados crimes porque não avaliamos se aquilo nos convém porque às vezes não avaliamos e aquelas coisas nós podemos dominar ou se elas vão nos dominar mas uma vez que estabelecemos o roteiro para o nosso melhoramento íntimo e nos felicitamos porque conseguimos colocá-los em prática hoje já não sou mais aquela pessoa que se atira freneticamente ao alimentação a maledicência aos deslizes sexuais aos abusos sexuais me sinto feliz porque consigo superar não ao outro mas a mim mesmo as situações que identifiquei como penosas em momento algum eu tenho direito de provocar escândalo no outro eu tenho direito de reprovar ou rebaixar o nosso irmão que ainda não chegou no patamar que acaso eu cheguei porque as vezes eu estou avaliando a lei daquilo que eu conheço mas os espíritos nos alertam que existem crimes aos olhos de Deus que nós nem como faltas leves consideramos então aqueles que estão a nossa volta são companheiros de jornada que na medida do possível nós precisamos auxiliar nós precisamos amparar porque no exercício do amor do perdão da caridade que aos poucos nós vamos crescendo e tudo poderemos mas avaliamos que nem tudo nos convém que Jesus o mestre divino das nossas almas possa sempre estar iluminando as nossas mentes os nossos corações e as nossas mãos para que possamos construir o reino de Deus na terra em especial na terra dos nossos corações que Deus nos abençoe muito obrigado a nos abençoe